Está no ar, o programa da Prefeitura Municipal de Gramado. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevista, fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaque na semana. Participe e dê sua sugestão, esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.gramado.rs.gov.br. Participe através do Gramado Zap, 54-984-01-3091. Olá, gente, muito bom dia. Hoje é sábado 8 de janeiro de 2022. Nós estamos iniciando o programa da Prefeitura Municipal de Gramado. Aliás, o primeiro programa do ano que nós estamos apresentando neste sábado. As informações do Executivo Municipal, você sabe, passam sempre por aqui neste programa que vai ao ar todos os sábados às 8 horas e 30 minutos. E está aqui conosco o vice-prefeito Luia Barbacov. Luia, seja bem-vindo. É um prazer te receber conosco, Luia. Isso, um bom dia, Daniel. Bom dia a toda a comunidade, né? Como tu falou, primeiro programa do ano, né? E a gente está feliz, primeiro, por passarmos, né, por todo o ano de 2021, com tantos questionamentos até em termos de vida, né, com essa questão de pandemia e outras coisas. Mas, graças a Deus, estamos aí, né, com saúde, com a família, com os amigos, né? Então, eu queria desejar mais uma vez a todos aí um feliz 2022, né? É isso aí, Luia. Aliás, Luia, eu estava de aniversário na quinta-feira, Luia. É, né? A gente vai... Dois motivos para comemorar o primeiro programa do ano, teu aniversário, enfim, está feliz, Luia? Até aproveitar, né, Daniela, agradecer aí todas as mensagens que a gente, nós recebemos e dizer aquilo que eu digo para todo mundo, né? A gente tem a idade, né, os anos vão passando e o que fica são as amizades, né? As amizades verdadeiras, aquelas amizades que a gente traz, né, desde a infância, adolescência e também no lado profissional vai se conhecendo amigos que ficam para sempre, né? Então, o aniversário, ele tem esse lado, né? A gente volta um pouco no tempo, mas, acima de tudo, né? Tem a alegria de saber que, além da família, tem muitos amigos juntos, né? Isso aí. Eu nem estava de falar aqui, Luia, que tu tem dois anos a menos que Gramado. Gramado comemorou 67 anos, né? De emancipação. De emancipação política, mas a história de Gramado já passa de 100 anos, enfim, né, Luia? Mas, e a tua experiência, a tua vasta experiência no mundo político, não é de hoje, né, Luia? Tu foi secretário tão jovem, vice-prefeito pela terceira vez agora, foi vereador também, que era uma experiência que faltava para ti também passar pelo Legislativo, participou da criação de diversas secretarias, foi secretário de turismo, enfim, secretário de meio ambiente, secretário de planejamento, enfim, a tua história, a tua vasta história na política de Gramado se confunde com o crescimento, com o desenvolvimento da cidade, né, Luia? É, na realidade, isso é uma bagagem que a gente traz, né, claro que se deve muito ao empenho, à dedicação, ao berço, né, que a gente tem, né, é uma família que sempre teve esse lado muito voltado para a comunidade e também, como eu falei antes, os amigos, aquelas pessoas que nos incentivam, que estão do nosso lado e realmente a gente participou e muitas vezes acompanhou mais do que participar, muito do que aconteceu em Gramado e também tivemos a felicidade, né, de pegar um período que Gramado se transformou, né, no município lá, praticamente agrícola, com alguma coisa de turismo aqui no centro, transformou nessa verdadeira potência, inclusive, Daniel, até dentro disso, dá um exemplo, eu recebi na terça, na quarta-feira, um embaixador da Índia no Brasil. Eu estranhei até porque ele veio direto, sem, sem órgãos do governo, normalmente vem governo do estado, batedores, tal, 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 e chegou aqui sozinho e ele disse, não, eu fiz questão de vir com a minha família Gramado porque eu ouvia muito falar em Gramado, antes de vir para o Brasil em 2020 eu ouvia falar em Gramado e esse embaixador, pelo currículo dele, ele tem um currículo fantástico, foi representante da Índia na região do Brasil, foi junto à comunidade europeia, no BRICS e, enfim, nos Estados Unidos, ele foi em diversas áreas, os principais, vamos dizer assim, a nível mundial das áreas, ele foi representante da Índia, que é um país de um bilhão e meio de habitantes e que bacana a pessoa vir aqui porque ouviu falar de Gramado e estava encantado, ele estava, assim, encantado, veio já com um monte de ideias, inclusive na área de cinema, né, então eu diria assim, a gente fica feliz de ter acompanhado essa transformação de Gramado e hoje eu diria que é um município realmente conhecido a nível internacional, né. Isso aí. Luiz, a gente falar dos desafios que nós temos pela frente em 2022, inicia o ano, sempre começa com desafios também, gostei de voltar um pouquinho no passado e falar de 2021, que também foi um ano desafiador, primeiro ano da nova administração, né, Luiz, embora a experiência já basta, mas sempre tem desafios pela frente, né, Luiz. Luiz, as contas públicas agora colocadas em dia, as obras começando a andar da maneira que vocês projetaram, fizeram, planejaram no plano de governo, enfim, né, Luia. Para falar um pouquinho em 2021, conseguimos chegar perto do que a gente precisava chegar, Luia? Como é que fica a tua avaliação sobre o final de 2021? Bom, eu tenho que primeiro registrar, né, falei de parceria, amizade com o Nestor, né, nosso prefeito, a gente tem uma parceria grande, aliás, nós estamos entrando agora no décimo ano junto, nós tivemos dois mandatos de quatro anos, mais o primeiro ano, então estamos no décimo ano aí de parceria, e é uma parceria que, além de dar certo na relação entre nós, tem dado um bom retorno, um excelente retorno ao município de Gramado. Eu te diria o seguinte, se nós voltarmos um ano atrás, quando nós assumimos, primeiro a gente não tinha uma certeza em relação à pandemia, estava um quadro melhorando e tal, mas a gente não tinha certeza. Segundo, que todo mundo sabe a situação que nós pegamos no município, com endividamento, nós estávamos, não imaginávamos que estivesse dessa forma, e então nos levou a tomar muitas atitudes, aí o prefeito Nestor tomou atitudes muito fortes, que foi em termos de gestão, não nomeando vários secretários, né, eu mesmo estou ocupando um espaço aí para evitar gastos também, foi baixado o salário dos CCs e uma série de outras coisas, tanto que, e isso é uma notícia muito importante, que quando nós assumimos o custo pessoal, folha de pagamento em relação ao orçamento, estava em 56% do receito. E nós recebemos a informação essa semana, da secretária da Fazenda da Sônia, que nós fechamos o ano com 39,2% o peso da folha. Claro, que eu vou até comentar um pouco em cima de, melhorou a receita, a expectativa, mas também muito em cima de gestão, diria que isso pesou muito, né. Mas então, logo em seguida, veio ali o problema, a pandemia, a gente ficou muito forte ali, final de fevereiro, março, abril, foi terrível, né, para toda a comunidade, para o mundo todo, mas para nós aqui. E, mas mesmo assim, a gente manteve, todos os investimentos necessários na área de saúde foram feitos, a parceria, nós estivemos ao lado do empresariado, ao lado do trabalhador, ao lado da vida, ou seja, sempre levando junto, que é importante primeiro preservar as vidas, mas ao mesmo tempo fazer com que a nossa comunidade conseguisse se manter, a nível de trabalho, a nível de renda, porque nós tínhamos certeza, e acho que todo mundo a esperança, mais que certeza, que iria passar. Então, tivemos já um final do primeiro semestre melhorando, segundo semestre realmente foi muito bom para a economia do município, nós também adotamos, fizemos o Refis, que ajudou muito, mas eu diria que talvez o ponto mais importante, além de algumas obras que nós já fizemos, foi a confiança que a comunidade, os empreendedores tiveram no nosso governo. Eu não tenho dúvida que muitos dos investimentos, muito da perseverança até das pessoas, da confiança das pessoas, veio olhando para aqui, a executivo, sabendo que estava à frente um prefeito com coragem, um grupo de pessoas junto com o prefeito com coragem, e isso se refletiu. Então, eu diria que, olhando o que nós imaginávamos no início do ano e como terminamos, acho que foi excelente um primeiro ano, muito acima da expectativa, não só nós, mas acredito que da própria comunidade. Luía, ainda falando sobre 2021, várias parcerias foram feitas, inclusive, Luía, com empresas, com iniciativa privada, inclusive para auxiliar, ajudar, buscar cesta básica, alimento, enfim, para destinar para aquelas famílias carentes, porque também, eu costumo, tenho dito aqui, o prefeito também diz, Luía, o prefeito ministro sempre comenta que o poder público não tem mais o poder de fazer tudo sozinho, precisa buscar parcerias, e isso vocês fizeram muito bem, né, Luía? Quando começou os eventos, eu lembro que vocês foram lá na Feira do Calçado falar com o Alfredo lá, enfim, buscar parcerias, e não foi só com ele, mas com o comércio local também, enfim, com aqueles empresários que têm mais poder também de ajudar, citando alguns, Gramado Parques, Lagueto, enfim, essas empresas que têm poder de ajudar também, né, Luía? Eu diria que esse foi um ponto que tem que ser muito destacado, que é a comunidade como um todo, ela se mobilizou, pessoas com poder aquisitivo, pessoas humildes dos bairros, todo mundo contribuiu, cada um fez a sua parte em termos de doação, sabe, aquela coisa assim de uma corrente positiva, e foi muito importante, porque o município, ele tem alguns focos que ele não pode abrir mão, que é a questão de saúde, obviamente, esse ano mais do que nunca, a educação, a infraestrutura, tem que manter uma infraestrutura, questão de social, enfim, e muitas vezes ela não tem braços para tudo. Então, o apoio individual das pessoas, como disse, independente daquela que ajudou com um quilo de alimento, como aquela que botou milhões, todos são importantes, todos foram importantes, e aqui também destacar, né, todo o trabalho, toda a área de saúde, o pessoal do hospital, todos os trabalhadores da Secretaria de Saúde, entidades, clubes de serviço, associações, eu diria que o todo foi importante, e para o município, isso dá um respaldo, porque a gente consegue atender, muitas vezes, emergências, sem precisar tirar do caixa, deixando o nosso recurso destinado exatamente ao que eu disse, algumas áreas que são fundamentais e essenciais, né. Transparência, comunicação e participação. Tem acesso ao gramado zap 549-8401-3091, o canal oficial no WhatsApp. Luia, também antes de começar a gente falar de 2022 aqui, ainda 2021, né, o anseio de algumas localidades, assim como o Vale dos Pinheiros, para citar aqui, a questão asfáltica, que começou, foi feita a primeira etapa, já vai sair agora a licitação da segunda etapa, quer dizer, aqueles recursos também que foram buscados em Brasília, onde tem alguns recursos e projetos importantes, o senhor esteve lá também em Brasília, e alguma coisa sempre vem, né, Luia, sempre tem um resultado positivo nessa questão, então também a melhoria de vida para a comunidade, é mais conforto para as comunidades, para os bairros, para o interior do município, né, Luia? É, nós, provavelmente em torno do dia 20, por aí, nós vamos anunciar aí, aquilo que nós conseguimos buscar no governo federal, vai ser no governo do estado, vai surpreender, são números muito grandes, né, e isso se deve a um trabalho... Isso se tratando do primeiro ano, né, Luia? Não, e aquilo que, principalmente, o Nestor fala muito, né, que é aquela história que recurso em Brasília tem, se tiver projeto, e tiver presente, tiver relacionamento, se consegue, então nós vamos anunciar os números, são números surpreendentes, destacando sempre o número de ministros que aqui tiveram, nós tivemos aí quatro, cinco ministros aí, do governo Bolsonaro, cada um que veio aqui deixou recurso, deixou recurso à educação, recurso na saúde, recurso para a área social, para o esporte, nós estamos, assim, estamos muito felizes, e até eu poderia adiantar aqui, já foi anunciado alguma dessas obras, mas é muito importante, agora, a questão Quilombo 28, que nós vamos iniciar as obras agora em janeiro, a Quilombo Carahá, a ideia aí, que provavelmente, dentro do ano, nós vamos fazer também, ligando ali o trecho da estrada de Várzea Grande, Quilombo, até a RS 115, lá embaixo também, que é uma maneira de desafogar o trânsito, a Asfalto Linha Ávila, Niararipe, é um projeto, o Piratini Prinstrop, é outra obra que nós queremos fazer esse ano, recurso, nós já temos aí programado, para também fazer asfalto até a Furna, para fazer mais um trecho de asfalto na linha Marcondes, ali na região da linha Nova, tem mais dois pequenos trechos ali também, que a gente está programando, a unidade de saúde do bairro Carnel, creches na Vila do Sol, ampliação de outras creches, enfim, é um número muito grande de obras e recursos, equipamentos também, que a gente tem conseguido, e eu te diria assim, Daniel, que ainda, além daquilo que nós vamos anunciar, que já recebemos, está confirmado aí do governo federal, nós temos também projetos, que nós estamos na expectativa para 2022, e que vai, então, complementar, eu diria que Gramado vai entrar numa fase de obras públicas, talvez nunca acontecido anteriormente, na história aí, porque nós vamos ter quatro, cinco frentes de trabalho grande. Também tem que destacar aí, que nós, em 2021, tivemos notícias muito boas, a nível de região, que é o aeroporto, que já está, o projeto em execução, a área já comprada, que são, o estudo e praticamente definido, a ligação ali, de Caxias com Gramado, ali pela região da Pedras Brancas, também a rede ferroviária, também já está bem adiantado o trabalho, o consórcio da região, aonde traz lá de Vacaria, Bento, passando pela nossa região, indo até o litoral, que é importantíssimo, a questão do hospital, também, começou, então, já, as negociações, já tem uma parte já concluída agora, e 2022, se Deus quiser, vamos anunciar aí, a nova área, para o futuro hospital, além de começar a gestão da empresa, que comprou aqui, o hospital, e também, a gente está, está em estudos, e visualizando coisas, importantes também, que a comunidade tem, reclamado muito, questão de mobilidade, isso é uma preocupação, nossa constante, a gente, essas obras, tipo, Linhávila, Niararipe, Quilombo 28, RS 115, isso tudo, Piratini, Príncipe, tudo vai ajudar a desafogar, não vai resolver, vai diminuir, a questão ambiental, a conclusão aí, das compras aí, do Parque das Orquídeas, uma otimização do Parque dos Pinheiros, também, muito importante, certo, e dentro, que eu vejo assim, como importantíssimo, já entrando até, numa outra esfera, Daniel, é o nosso plano diretor, né, que eu estou falando aí, de muitas obras, tudo, mas o plano diretor, ele tem um papel fundamental, é um trabalho de, diria que mais de anos, já, da nossa Secretaria de Planejamento, enfim, junto com um grupo aí, de empresários, e profissionais, que ele vai ser fundamental, nessa projeção para o futuro, né, Daniel? É verdade, eu até pontuei aqui, Luê, algumas coisas, que são importantes, nesse processo, do novo ano, que está iniciando, e vai ser importante, também, esse diálogo, com a Câmara de Vereadores, o senhor tem feito isso, conhecendo os dois lados da moeda, tem feito esse contato, com o Legislativo, nós temos aí, plano diretor, tem a taxa de proteção ambiental, tem a questão da moradia, Luê, que faltam moradias também, tem a questão do transporte coletivo, que precisa melhorar, enfim, são algumas coisas, né, Luê, que vai precisar muito, desse diálogo, entre o Executivo, o Legislativo, para que as coisas comecem a andar, né, Luê, porque os projetos estão aí, só que precisam ser apreciados, e aprovados, né? É, não tem dúvida, Daniel, deixa eu só voltar um pouquinho, na questão de investimentos, que eu me esqueci, da ligação Santa Maria do Herval Gramado, que foi um trabalho, depois que acontece, tem muito padrinho, mas o mérito todo foi de Nestor, antes nós assumirmos, ainda em 2020, ele já foi à Brasília, foi junto à bancada do governo, nosso, no governo federal, o deputado, do Partido Novo, Marcel, foi muito importante, então, e agora no final, o governo do estado, também apoiando, então, essa obra fundamental, e nós vamos também concluir, os trechos que faltam, até a divisa com Igrejinha Três Coroas, e porque Igrejinha também, está fazendo o trecho de asfalto, ou seja, nós vamos estar ligados também, por via asfáltica, até Igrejinha, então, são obras super importantes, que eu queria destacar, em relação a, falando do plano diretor, relação com o legislativo, é fundamental, nós temos, além do plano diretor, como falou, algumas ações, que nós vamos fazer, algumas dependem da Câmara, outras não, então, a relação com o legislativo, é importante, agora, tem um novo presidente, o Renan, é uma pessoa de diálogo, foi meu colega, como vereador, e já conversamos com ele, algumas vezes, informalmente, agora, na semana que vem, nós pretendemos marcar, uma reunião com ele, para a gente discutir, então, tem TPA, tem outras ações, que, eventualmente, tem que passar pela Câmara, e nós, além de contarmos, com o apoio, em termos de voto, também com a contribuição, porque é importante, os vereadores também, contribuírem com ideias, com sugestões, afinal de contas, eles estão ali, representando a comunidade, algumas coisas, que você colocou aí, nós vamos fazer, com certeza, uma delas, é a licitação do transporte coletivo, ela começa a ser elaborada agora, e imaginamos, que ainda no primeiro semestre, vai ter, vai ter essa, essa licitação, é um setor, muito, muito importante, nós precisamos, fazer com que as coisas, realmente andem, também, otimizar, algumas áreas, e concluir, áreas como, a Vila Olímpica da Várzea Grande, que está já em obras, e nós vamos concluir, vai ficar um espaço maravilhoso, aqui o espaço do Ernestão, já está, praticamente concluído, a Praça das Castanheiras, da Floresta, nós devemos concluir, agora no início, já desse ano, então, mas todas elas, de uma forma ou de outra, é importante ter o apoio, o incentivo, e a colaboração dos vereadores, então, eu acredito sim, o Renan é uma pessoa de diálogo, uma pessoa, que ouve, ponderada, e nós acreditamos, que essa parceria vai funcionar, vou te dar um exemplo, acredito que agora, na volta do recesso, já seja colocada em prática, aquele acordo que nós fizemos, ainda na gestão do legislativo anterior, que é de nós indicarmos um grupo para estudar TPA, Taxa de Proteção Ambiental, onde a ideia é colocarmos um representante de cada partido, junto com o representante da prefeitura, para a gente chegar a um consenso, a gente entende que é fundamental essa taxa, os vereadores, no primeiro momento, também entendem, só que, houve algumas dúvidas, ou muitas dúvidas, em relação ao projeto enviado, então, de consenso, a gente chegou, a essa conclusão, que seria importante formar um grupo, em torno de 120 dias, para a gente formular, então, um novo projeto, então, isso é fundamental para o gramado, Então, a harmonia, a harmonia, legislativa, executiva, é o principal, e o diálogo, porque radicalismo, politicagem, ela não serve, ela não serve para ninguém, o eleitor não gosta, o munícipe não gosta, é ruim para o legislativo, é ruim para o executivo, e muitas vezes prejudica a comunidade como um todo, no sentido que projetos que poderiam ser acelerados, projetos que poderiam estar contribuindo, para o desenvolvimento da cidade, ficam, muitas vezes, jogados de um lado, para o outro, por politicagem, então, eu acredito que não vai acontecer, e acima de tudo, vai prevalecer o diálogo, não é? Certo, Luiz, vamos falar um pouquinho sobre os eventos, o senhor, além de ser o vice-prefeito, de ser o chefe de gabinete, também acumula função de presidente do Conselho da Gramado Tour, que realiza os eventos da cidade, bom, primeiro, falar sobre o Natal Luz, então, que iniciou lá no dia 28 de outubro, e vai terminar agora dia 30 de janeiro, os espetáculos pagos, terminam agora no outro final de semana, dia 16, Luiz, sim, embora tenha começado lá com 30% de ocupação nos espetáculos, parece que me surpreende um pouco o número de venda de ingressos, deve ultrapassar os 200 mil, aí Luiz, de venda de ingressos, nos anos anteriores vendia cerca de 240 mil, 250 mil, 260 mil ingressos, para todos os espetáculos, mesmo com a baixa, a baixa de público, no começo, e agora for normalizando um pouco, parece-me que o número até vai ser bom, olhando dessa maneira, a Gramado Tour, como é que vai se comportá-lo, e agora, após o Natal Luz, enfim, gostaria que o senhor falasse um pouco, porque, é um ano que já começa aí com eventos, já vai ter o Vindima Gramado, que é o primeiro evento agora, já tem o Gramado Incôncio junto, vem Páscoa em Março, depois em Abril já tem Festa da Colônia, quer dizer, o calendário está fechado, resta saber se a gente vai poder fazer os eventos, e como é que se comporta a autarquia municipal, Luiz. Sim, não, contra isso é tranquilo, eu diria que a gestão aí, foi muito boa nesse primeiro ano, comandado lá pela Rosa Helena, pelo grupo, enfim, de diretores e trabalhadores lá, tanto da Gramado Tour, como da Secretaria de Turismo, tu fez um resumo bem certo aí, da questão de venda de ingressos, o público na cidade, como um todo, repetiu a expectativa, nós vamos ter resultado, não vai ser um resultado fantástico, mas vai ter um resultado positivo, mas desde o início da nossa gestão, tanto no Executivo, como a gestão junto à Gramado Tour, é de que todos os eventos sejam autossustentáveis, que eles tenham receita própria, para serem bancados pelo próprio evento, ou seja, não depender do recurso, como vinha acontecendo há muitos anos, do Nataluz, a receita Nataluz bancava todos os eventos, então, a princípio, eu tenho conversado muito com a Rosa Helena, e todos os eventos programados, eles praticamente vão ter, já entre patrocínios, apoio, acordos, receita própria, então, esse da Vindima, é um lançamento, é experimental, então, eu diria que no primeiro ano, claro que não vai gerar uma certa receita para nós, mas também não tem muita despesa, nós vamos pegar uma estrutura, as vinícolas que nós já temos aí, e vamos trabalhar, mas o Gramado em Concert, a Páscoa, a Festa da Colônia, o Festival de Cinema, o Festival de Gastronomia, o próprio Nataluz, são eventos que, dentro do que foi apresentado já em 2021, com certeza em 2022, vão ser autossustentáveis, então, eu acho que a Gramado do Turco vai ter condição, inclusive, de investir na revitalização, e na melhoria da sua estrutura lá física, principalmente para a questão de eventos, que com o fechamento da FAURX, isso é muito importante, nós perdemos um grande espaço para eventos, então, a Gramado do Turco vai ter uma demanda muito maior, então, algum recurso vai ter que ser destinado ali, para fazer infraestrutura, e também lembrando, tanto a Gramado do Turco, como a Secretaria de Turismo, ela vai ter que fazer um trabalho, já tem programado, em torno de 20 ações, no meu redondo, no Brasil, e mais 4 no exterior, durante o ano, isso já está tudo programado, projetado, em praticamente 70% dos estados brasileiros, mais 4 países, e então, paralelo aos eventos, não está sendo descuidado, da questão de divulgação de Gramado, porque muitas vezes, as pessoas podem pensar, não, Gramado não precisa mais ser divulgado, não precisa, você tem que manter a imagem, você tem que estar presente, nós somos líderes do turismo brasileiro, nós somos a referência do turismo, então, nós temos a obrigação, o compromisso de estar presente, nos eventos, porque Gramado tem esse, essa responsabilidade, até a nível regional, como indutor do turismo regional, como, eu diria assim, a nível de, de Rio Grande do Sul, não tem dúvida, que é a grande liderança, a nível de Brasil está, mas acima de tudo, sempre é importante a presença, nos eventos, fazer promoção, workshops, junto a operadores de turismo, A venda tem que ser constante, a venda é constante, ter criatividade, criar novos roteiros de agroturismo, criar novos atrativos, isso aí é importante, então, resumindo, a Gramado do Tur, acabou fechando o ano aí, acho que com chave de ouro, com Nataluz, vai ter alguma receita, não vai ser aquela, aquela loucura, mas vai ter, um resultado positivo, Nataluz, e com esse recurso, vai dar para fazer, alguma coisa, em termos de revitalização, e o restante dos eventos, então, a gente entende, que vão ser autossustentáveis. Maravilha, já que a gente falou, da festa da colônia, a gente fala um pouquinho, sobre a estiagem, que está atingindo, os municípios do Rio do Sul, o sul do Brasil, mas Gramado, também está sofrendo, cerca de 4 milhões e meio, já de perdas, na agricultura, são 3.600 pessoas, mais ou menos, envolvidas, né, Luê, nas famílias do interior, e a gente, às vezes, não se dá conta, desse número tão expressivo, né, Luê, então, teve uma ação, aí, nessa semana do Executivo, tu e o prefeito, estiveram juntos, conversando com os agricultores, e decretaram a situação de emergência, tentando buscar algum recurso federal, estadual, enfim, para ajudar a combater, né, Luê? É, não teve dúvida, que o que acontece, aconteceu, né, sei lá, o último mês, dois meses, aí, essa estiagem, foi uma loucura, né, e, graças a Deus, ainda, agora, terça, quarta-feira, uma chuva boa, né, mas, de qualquer forma, a situação do nosso exterior, realmente, muito, muito ruim, porque os açudes estão, estão baixando, mas, algumas, alguns produtos, vamos dizer, os colônicos tiveram, perda, se não total, um percentual lotíssimo, feijão, uva, o próprio milho, talvez foi a que mais sofreu, mirtilo, enfim, moranguinhos, as frutas, nós tivemos situações, aí, de, 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 alguns colônicos, que tiveram que optar, em salvar uma parte da produção, e perder a outra, pelo menos, para ter um pouco, né, para, para manter, então, a alternativa que nós tivemos, é de fazer o decreto de emergência, esse decreto de emergência, primeiro, é um reconhecimento, né, do setor público, da dificuldade que estão passando, e, segundo, que, esse decreto permite que o governo do estado, governo federal, consiga, e nos, nos repasse, enfim, alguns recursos, que a gente pode, então, ajudar os colonos, né, ou na compra de, de sementes, ou, enfim, fazer açudes, foi investimento para, eu diria, diminuir um pouco, o prejuízo do nosso colono, lógico, que a gente não vai conseguir isso, mas diminuir um pouco, tomara que essa chuva que deu, que continue chovendo mais um período, ajude, né, mas, nós achamos que a alternativa correta, esse decreto de emergência, né, ali, e tu deu os números aí, realmente, para o nosso município, o secretário de agricultura, interino aí, o Rafael, deu um número, isso foi até quarta-feira, de um prejuízo, hoje, acima de 4 milhões e meio de reais, isso é muito recurso, porque nós, nós temos uma agricultura familiar, são todos pequenas propriedades, então, perder 4 milhões e meio, para o nosso município, é muito, é muito, é um dinheiro que deixa de circular, muitas famílias, provavelmente, vão até enfrentar alguma dificuldade, mas, a gente, dentro do que é possível, legalmente, nós vamos estar juntos, e vamos ajudar. Tá certo, Luia, te agradecer, então, pela participação no programa, mais uma vez, te parabenizar pelo aniversário, e, também, né, Luia, tu tem sido um parceiro constante, nós comentamos isso durante o programa, tu é o vice-prefeito, que qualquer prefeito, eu gostaria de ter, não resta dúvida disso, Luia, pela tua, tua necessidade, teu companheirismo, teu, a tua força, de vontade, a tua luta, o teu conhecimento, enfim, mais uma vez, parabéns pelo aniversário, parabéns pela luta, Luia, estamos juntos aí, para o que deve é, vamos dizer assim, no ano de 2022. Bom, Daniel, eu te agradeço, agradeço mais uma vez, a tua, tem sido um grande colaborador, aí, do executivo, não só aqui, mas também nos eventos, né, e, dizer que a gente, quer ajudar, no momento que nós colocamos, o nome à disposição, aí eu falo o nome do prefeito, Nestor também, colocamos o nome à disposição da comunidade, nós sabíamos da nossa responsabilidade, e é o que nós queremos cumprir, então, para finalizar, eu queria agradecer a todos, e, acima de tudo, deixar aí, mais uma vez, o abraço do prefeito, do vice-prefeito Luia, e toda a nossa equipe de trabalhadores, a todos os gramadenses, e que 2022 seja maravilhoso a todos. Tá certo. Gente, e assim, nós estamos encerrando, então, mais essa edição do programa, lembrando que no próximo sábado, estaremos de volta com mais uma edição, às 8 horas e 30 minutos, você sabe, todas as notícias do executivo, passam por aqui. Continue cuidando-se, bom final de semana a todos, fiquem com Deus, e até sábado que vem. Informativo da Prefeitura de Gramado, é produzido pelo Departamento de Comunicação e Imprensa, tem a direção geral de Fábio Schmatz. Produção, edição e apresentação de Daniel Santos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho